Os representantes da CPI da Celtins apresentam um cronograma de atividades. Soares e Mairon, põe na tela. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Os deputados que fazem parte da CPI da Celtins já estão realizando um cronograma de atividades que vai investigar aí um suposto desvio de mais de 42 milhões de reais dos recursos da gestão da Celtins aqui no Estado. Os parlamentares terão aí 120 dias para apresentar um relatório final. Após essa apresentação, será encaminhado esse relatório para o Ministério Público Estadual. O presidente da CPI, o deputado José Roberto do PT, disse que o cronograma começa ouvindo pessoas e recebendo documentos. Nessa primeira etapa, nós estamos coletando informações. Então, nós estamos solicitando informações no Ministério Minas e Energia, na ANEL, na Justiça, no Ministério Público, na Receita, todas as informações referentes à Celtins, para que nós possamos analisar o processo de intervenção, como é que configurou a planilha dos preços, como é que está o programa Luz para Todos. A partir dessas informações, composta da CPI, está fazendo agora as oitivas, chamando os envolvidos, para que a gente possa estar fazendo as nossas oitivas e avançando nas investigações. Você já recebeu algum documento, deputado, em relação ao desvio dos recursos, que esse suposto desvio de 42 milhões de reais, tem alguma documentação que vocês já começam a analisar a partir desse cronograma? Ainda não. O pedido, a sessão foi ontem, a reunião da comissão. Ontem mesmo nós já fizemos, aprovamos os requerimentos. Os requerimentos estão sendo enviados hoje e eu determinei o prazo de 15 dias para as respostas. Vamos esperar as respostas para que nós possamos começar a analisar. Nesse período, até chegar as respostas, eu vou estar fazendo visita nos órgãos, junto com os outros deputados membros da comissão, para, além disso, nós requerimos também os profissionais, para a gente escolher os profissionais junto aos órgãos, para que quando chegar os dados, a gente tenha condição de analisar. Só lembrando que a CPI da Celtins busca, através dos trabalhos, investigar em todas as formas o desvio de recursos da Celtins e também a não implementação do programa Luz para Todos. E o aumento de 10,23% na tarifa de energia proposta pela empresa Celtins, aqui no Estado, foi tema de várias discussões hoje pela manhã, aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.